Fala galera, já estamos ao vivo aqui no canal do Rodrigo Barbosa, eu sou o Rodrigo Barbosa e neste exato momento estamos iniciando a nossa live que geralmente é feita na segunda-feira mas hoje, excepcionalmente a terça-feira, ontem nós tivemos problema na internet que não deixou a gente fazer a nossa live de segunda-feira pós-rodada então a gente hoje está fazendo excepcionalmente nesta terça-feira com vários assuntos principalmente bastante movimentado o nosso futebol maranhense nesses últimos dias bastidores bem movimentados, hoje foi um dia bem movimentado pelos lados do Sampaio Corrêa então nós tivemos aí o dia do fico, famoso dia do fico para o Felipe Surian e diferente do Felipe Surian, nós tivemos também aí nesses últimos dias o embrolho envolvendo o zagueiro Mimica ex-Sampaio Corrêa, tem passagens pelo Sampaio Corrêa estava há um tempo já treinando no Motoclube São Luís já que ele estava buscando se desligar da equipe do Remo e aí existe essa possibilidade dele fechar com o Motoclube de São Luís e acabou que não rolou, então ele acabou fechando com autos do Piauí então vamos já começar a comentar sobre todos esses bastidores que estão acontecendo aí que aconteceram nesses últimos dias no futebol maranhense então vamos só compartilhando o link aqui com a galera que está pedindo para a gente compartilhar e vamos bater esse papo hoje aqui, excepcionalmente como eu falei nesta terça-feira terça-feira, mas antes galera, sempre deixando aquele nosso recado aquele nosso recado de todos os dias se inscreva no canal galera, estamos chegando a 100 inscritos no canal vamos ver se a gente consegue bater essa meta hoje de bater os 100 inscritos no canal então se inscreva aí no canal e dessa forma que você ajuda a gente, incentiva o nosso trabalho para a gente trazer mais conteúdos aí para você sobre o futebol maranhense aqui, além dessas lives, desse bate-papo que a gente tem aqui eu também tenho aqui entrevistas, que é o nosso RB Footcast vai ao ar amanhã toda quarta-feira nós estamos por aqui com o RB Footcast com entrevistas bacanas de jogadores, jogadores, presidentes de clube sempre com alguma personalidade do futebol maranhense a gente está aqui conversando sempre nesta... no RB Footcast, que vai sempre ao ar toda quarta-feira, às 5 horas da tarde e amanhã não vai ser diferente estaremos ao vivo a internet aí está... ah não, está travando está travando a internet, como é que está a internet galera? ai de novo é, porque ontem a gente teve problema com a internet hoje, é... não consegui fazer e hoje parece que ela está querendo me deixar na mão de novo mas não vamos... vai conseguir não vai conseguir não, vamos torcer para que ela volte aí opa, voltou aqui legal, voltou legal aqui, beleza então é isso, é... toda quarta-feira amanhã não vai ser diferente nós temos mais uma edição do RB Footcast nós vamos amanhã entrevistar ou bater um papo é mais um bate-papo mesmo, na verdade com o Zé Augusto, ex-jogador de futebol tem passagens, acumula passagens aí no Sampaio Correia acumula passagens em outros grandes clubes do estado do país e nós vamos amanhã conversar com o... o... o Zé Augusto Zé Augusto que vai ser o nosso entrevistado amanhã no RB Footcast então a partir das 5 horas da tarde Zé Augusto estará comigo conversando no RB Footcast beleza galera? então vamos lá vamos se inscrever no canal para a gente continuar vindo aqui, trazendo esse conteúdo para vocês e falar, claro, do futebol em especial, claro, do futebol maranhense beleza? dito isso, vamos para as notícias do dia, né? principalmente começando aí com a notícia talvez mais fresquinha, né? mais... mais de agora que o torcedor boliviano passou aí por esses... é... esses dias... esse dia não, esse dia principalmente, né? bem aflito aí com o que estava acontecendo nos bastidores do Sampaio Correia com o Felipe Suriano, né? que recebeu uma proposta da equipe do CSA de Alagoas o dinheiro veio, o dinheiro entrou para levar de vez mesmo o Felipe Suriano e o Suriano, ainda há pouco o Sampaio Correia divulgou a nota afirmando que o Felipe Suriano fica ou seja, foi o dia do fico para o Felipe Suriano Suriano fica no motoclube no Sampaio Correia no Sampaio Correia eu estou aqui fazendo tanta coisa para... é... então o Felipe Suriano fica no Sampaio Correia, né? então... é... o torcedor já estava meio apreensivo será que vai embora, vai embora, não vai embora não foi embora o Felipe Suriano acabou ficando é... no Sampaio Correia então... é... torcedor boliviano comemora e comemora muito, né? sobre essa questão do Felipe Suriano né? então... é... o que é que a gente tem a afirmar? até falei isso no... no meu... é... no... coloquei lá no Twitter que eu achei assim acho que o Felipe Suriano toma uma boa decisão como eu falei é... eu acho que posso até estar louco posso até muita gente não concordar comigo, né? não concordar com aquilo que eu... eu vou falar agora mas... é... acho que o... a troca do Felipe Suriano se ele optasse por trocar o Sampaio Correia agora neste exato momento pelo CSE de Alagoas não sei se seria uma boa... é... uma boa opção para o Felipe Suriano, né? é... por quê? vamos lá aos porquê mas eu estou dizendo agora neste exato momento, né? por quê? é... pelo trabalho que está sendo desenvolvido primeiramente pelo trabalho que está sendo desenvolvido no... no Sampaio Correia é um trabalho bem interessante, né? é... está dando... colhendo os frutos, né? é... então é um trabalho... pronto agora sim agora vai dar para fazer uma bacana porque... compartilhei então é isso é... como eu falei eu... eu acredito que hoje o Felipe Suriano hoje o Felipe Suriano toma uma decisão mais do que acertada, né? é... 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 acredito que muita gente pode não concordar comigo ah, tu está falando besteira aí está... vindo aqui na internet para falar besteira mas... posso estar muito louco da minha cabeça mas eu acredito que não acho que hoje a melhor coisa para o Felipe Suriano foi permanecer no Sampaio Correia claro que a gente não está levando aqui em consideração a questão financeira, né? a questão financeira do dinheiro, né? porque financeiramente falhando com certeza a proposta do CSA estava se falando em quatro vezes mais do que ele ganha no Sampaio Correia hoje, né? então financeiramente falando é muito mais rentável para o profissional trocar de clube, né? trocar de de clube e então é... eu acho que o Felipe Suriano hoje essa permanência dele é muito mais interessante permanecer no Sampaio Correia do que ir para um CSA de Alagoas ah, tem mais poder aquisitivo é... mais poder de compra tal... mas meu amigo a forma como ele está trabalhando no Sampaio Correia como ele tem trabalhado a equipe a forma como a equipe está se encaixando cada dia mais e não só isso não só isso do outro lado, meu amigo como está o CSA de Alagoas se você for atrás dessas notícias do CSA de Alagoas se você for atrás das notícias do CSA de Alagoas a cada novo dia é uma dúzia de jogador deixando deixando o CSA de Alagoas saindo deixando o CSA de Alagoas tá entendendo? e... então eu acho que é uma grande decisão além de deixando o CSA de Alagoas alguns jogadores também tem problemas de mudanças na própria diretoria do clube então está havendo essas mudanças na diretoria do clube e... então está uma bagunça o CSA está bem movimentado lá os bastidores não estão legais então para o Felipe Suriano deixar o Sampaio Correia que agora está muito mais é um trabalho muito mais organizado muito mais organizado e... é um trabalho muito mais organizado por ele que ele ajudou a montar o elenco a montagem do elenco tem os apontamentos as indicações do Felipe Suriano o trabalho o ambiente no Sampaio Correia está muito mais interessante as notícias que vem lá do Sampaio Correia de dentro do Sampaio são muito mais interessantes em relação são muito interessantes em relação a como o grupo está fechado como o grupo está bem encaixado não só dentro de campo mas fora de campo então está sendo um trabalho bem interessante do Felipe Suriano e eu acho que se sair agora eu acho que não seria interessante para a carreira dele também então hoje pensando hoje eu acredito que a escolha do Felipe Suriano permanecer no Sampaio é a coisa mais correta amanhã eu não sei amanhã eu não sei amanhã pode ser diferente as coisas podem mudar o torcedor do Sampaio Correia e a gente que gosta do do futebol maranhão espera que não que as coisas se mantenham e só evoluindo melhorando que essa é a perspectiva do trabalho do Felipe Suriano só e melhorando e indo buscando evolução dentro do trabalho do Felipe Suriano mas hoje pensando no que no contexto do Sampaio Correia pensando também no contexto de lá no contexto do CSA de Alagoas a permanência do Felipe Suriano é muito mais interessante para ele pensando no profissional muito mais ficar no Sampaio Correia em outras ocasiões poderia até não ser porque pelo poder aquisitivo que o CSA tem a possibilidade mesmo real de um acesso diferente do Sampaio Correia eu digo essa diferença real de subir justamente pelo poder aquisitivo do CSA de Alagoas mas eu acho que falou-se que não só a vontade do Felipe Suriano de ficar de permanecer no Comando Sampaio Correia mas também teve a questão financeira que o salário dele as informações que trazem é que dobrou o salário dele o que ele ganhava ele ganhava 1x ele ganhava 1x agora ele vai ganhar 2x então dobrou o Felipe Suriano e nada mais justo nada mais justo se um profissional está sendo visado está recebendo propostas e essas propostas estão vindo de clubes de um patamar mais interessante do que você está então é que o profissional que está ao Comando Técnico hoje do Sampaio Correia é um profissional interessante então nada mais justo também do que reajustar esse salário do Felipe Suriano então a diretoria do Sampaio Correia digamos fez esse esforço além para tentar manter o Felipe Suriano ao Comando Técnico do Sampaio Correia então no meu modo de ler no meu modo humilde de ler acredito que hoje é muito mais interessante para o Felipe Suriano continuar ao Comando Técnico do Sampaio Correia como ele está permanecendo agora vamos lá aqui eu vou trazer o posicionamento do Sampaio Correia o que o Sampaio Correia falou em respeito a essa situação do Felipe Suriano vamos trazer aqui o posicionamento do Sampaio Correia como eu repetindo é muito mais interessante para ele permanecer no Sampaio Correia houve essa valorização por parte da diretoria no que diz respeito o aumento do salário do Felipe Suriano que também nada mais justo como eu falei então vamos aqui ao posicionamento do Sampaio Correia e também aspas para o Felipe Suriano aspas para o Felipe Suriano na posicionamento do Sampaio Correia vamos lá aqui está dizendo o técnico Felipe Suriano do Sampaio Correia confirma a proposta agradece mais permanência do comando técnico do time maranhense o técnico Felipe Suriano do Sampaio Correia confirmou no início da noite desta terça-feira dia 6 que recebeu uma proposta de um equipe de Série A da Série B como todo mundo sabe do CSA de Alagoas o treinador agradeceu mas decidiu seguir no futebol maranhense aí abre aspas para o Felipe Suriano abre aspas para o Felipe Suriano de fato chegou uma boa proposta me sinto lisonjeado e essa boa proposta né meu amigo se você ganha X e vai ganhar mais 4X meu amigo é uma baita de uma proposta quem não balançaria por mais que ah é mercenário tá querendo só ver a parte financeira não meu amigo a parte financeira é bem interessante para qualquer trabalhador não é só para o Felipe Suriano não é só para qualquer um não é para qualquer trabalhador a parte financeira também quem? qual o trabalhador brasileiro que não quer sair de uma empresa para ganhar 4x mais em outra empresa né então é a parte financeira também sem dúvida nenhuma conta e conta muito e aí o Felipe Suriano vamos continuar aqui as aspas do Felipe Suriano me sinto lisonjeado pelo convite por parte de outra grande equipe agradeço pelo reconhecimento mas pesou na minha permanência no Sampaio Correia o projeto que foi apresentado a mim a minha primeira oportunidade da Série B pois é meu amigo pois é Felipe Suriano você aí estava é não eu acho que se também se pesou esse lado também muito interessante da sua parte porque o Sampaio Correia lhe deu a primeira oportunidade de você comandar logo um time na Série B no Campeonato Brasileiro né lhe dando a oportunidade dentro das dentro da realidade do clube você montar um elenco dentro da realidade que você deseja né do clube maranhense então eu acho que se você também pesou isso é muito é de se elogiar esse seu posicionamento se você levou em consideração essa questão também então tive liberdade para participar da montagem do elenco aí ele vai falando tive para a montagem do elenco encontrei um bom ambiente para trabalhar e não seria justo abandonar o barco neste momento perfeito perfeito então continuando as aspas aqui tive do Felipe Suriano acredito no projeto do Sampaio e sei que o clube também acredita no meu trabalho esclareceu o Suriano com certeza o Sampaio acredita-se no seu trabalho né então tanto é que foi atrás aí o que segue aqui a nota do Sampaio Corrêa Felipe Suriano está à frente da equipe desde o início do Brasileirão Série B que começou no fim do maio foram nove rodadas com cinco vitórias três empates e uma derrota a equipe ocupa a terceira colocação e tem a melhor defesa da competição com apenas dois gols sofridos e aí galera vem muito isso aqui é interessante essa questão dos gols não sofridos do Sampaio Corrêa são vários são o que aqui colocou aqui para combater com a melhor defesa da competição e aqui tem um dado interessante que são o número de jogos que o Sampaio já não leva gol cadê vamos só trazer aqui eu estou só atrás aqui do número de jogos que o Sampaio não leva gol que vamos trazer aqui são apenas dois gols sofridos em doze jogos são doze jogos já do Sampaio Corrêa e apenas dois gols sofridos temporadas com menos gols sofridos são o Sampaio após oito jogos na série B então são oito jogos na série B apenas dois gols sofridos e é bem interessante então mostra como a solidez principalmente do Felipe Soriano nesse início de trabalho no que diz respeito ao sistema defensivo o Felipe Soriano vem montando o time começando e hoje em dia se muito trabalha nessa questão de vir trabalhando primeiro o sistema defensivo aí vem trabalhando vem seguindo seguindo no meio campo até chegar ao ataque então um técnico quando chega num clube geralmente ele faz isso de iniciar pelo sistema defensivo ajeitando ajustando a equipe pelo sistema defensivo e vai pra frente até chegar no ataque e assim de uma certa forma encaixar a equipe toda então e aí mostra a solidez do sistema defensivo que vamos lá vamos dar a de César o que é de César vamos dar a Sérgio o que é de Sérgio Paulo Sérgio Paulo Sérgio vem fazendo uma grande série B muito criticado na série B do ano passado na temporada passada no início pelos erros vai pra reserva muito criticado pelo torcedor boliviano mas aí o Paulo César meu amigo depois que ele ganha essa oportunidade quando o Joécio se machuca e aí ele vai faz ali a entra na na vaga do Joécio que se machuca no jogo contra o Confiança contra o Confiança aí ele ganha essa oportunidade e não sai mais do time jogando muito bem seguro nos botes ele tem um bom passe o lançamento então eu acho que é válido a gente trazer esse esclarecimento não é nem esclarecimento reconhecer o trabalho que o Paulo Sérgio vem fazendo então nesses últimos jogos quando ele ganha essa posição quando o Joécio machuca lá no jogo contra o Confiança e aí ele entra entra muito bem muito seguro o jogo contra o Confiança ele jogou muito bem jogou muito e não é à toa que está ali hoje formando dupla com o Joécio então eu acho que esse sistema defensivo que leva apenas dois gols em oito partidas do Sampaio na Série B passa muito por isso pelo Joécio que já é um grande zagueiro a segurança que o Joécio dá a zaga do Sampaio Corrêa e aí o Paulo Sérgio entrando bem entrando muito bem o Paulo Sérgio então esse trabalho defensivo que o Felipe Suriano vem fazendo que vem dando os frutos nesses inícios de Série B a gente tem que também colocar dar a César o que é de César ou dar ao Paulo Sérgio o que é de Paulo Sérgio reconhecer também ali a forma como ele entrou e entrou bem no time do Sampaio Corrêa ajudando a manter essa escrita de boa início do Sampaio Corrêa não levando gols apenas dois gols dentro do nacional da Série B neste início de temporada então é isso o Felipe Suriano consegue nesse início de campeonato dar essa consistência defensiva e aí o processo agora é qual? é pra frente que o Sampaio até a quinta sexta rodada era um time que se defendia muito bem se defende muito bem ainda se defende muito bem mas pouco cria oportunidades pouco chega à área adversária e ainda estava fazendo poucos gols e agora o Sampaio contra o Botafogo contra o Remo nas três últimas partidas começa a ser muito mais letal é algo bem interessante a se destacar um time que continua sem criar muitas oportunidades de gol porém bem diferente das primeiras três, quatro rodadas que quase não criava mas um time que começa a criar um pouco mais oportunidade mas aproveitar muito mais as oportunidades que tem jogo contra o Botafogo vamos trazer aqui o time o Botafogo veio aqui no Estádio Castelão fez um bom jogo a proposta aquela proposta que é do Sampaio Correia de ter a bola ficar com a bola e procurando os espaços e tentar se impor dessa forma quem faz é o Botafogo no Estádio Castelão contra o Botafogo e aí o Sampaio Correia não tem tanto a bola a posse é muito mais do Botafogo que tem manda no jogo porém o Sampaio Correia é letal o Sampaio Correia nas poucas oportunidades que chegou ao gol do Botafogo conseguiu marcar os gols então a partir desse jogo contra o Botafogo essa é uma característica que vai crescendo na equipe do Sampaio Correia contra o Remo se repete se repete até o roteiro dos gols o Sampaio marca um gol no Botafogo o primeiro gol de pênalti contra o Remo também é de pênalti marca o segundo gol de contra-ataque no final da partida contra o Remo também é a mesma coisa então aí a gente já passa a ter um Sampaio que começa a criar um pouco mais de oportunidade do que criava antes e sendo letal aproveitando as oportunidades que tem e marcando os gols para vencer então acho que o trabalho agora do Felipe Suriano é claro continuar ajustando o sistema defensivo a lateral esquerda o Sampaio na última semana anunciou o Filipinho para a lateral esquerda então continuando ajustando o meio de campo o sistema defensivo que agora passa segurança para o time e essa segurança que o sistema defensivo passa o time dá confiança para o meio campo dá confiança para o ataque porque a minha defesa está bem encaixada a minha defesa está me dando segurança para eu buscar um lançamento mais interessante meter uma bola entre os zagueiros com um pouco mais de confiança então eu acho que esse trabalho do sistema defensivo do Sampaio feito pelo Felipe Suriano ajuda neste contexto também então agora o trabalho realmente do Felipe Suriano é continuar dando esse evolução a evolução do time na questão ofensiva na questão ofensiva trabalhando aí o Felipe Suriano nos próximos nos próximos jogos então acredito que hoje o time o torcedor boliviano o torcedor boliviano passou por um grande perrengue enquanto as coisas não se definiram em relação ao Felipe Suriano eu acompanhei no Twitter nas redes sociais a angústia do torcedor boliviano primeiramente a reunião estava marcada para um almoço e aí a galera na hora do almoço meu Deus esse almoço não acaba que horas que vai ser informado fica ou não fica e aí para aumentar a angústia do torcedor boliviano a reunião fica para a noite para o final da tarde e começo da noite e aí aumentando ainda mais a angústia do torcedor boliviano todo momento buscando as informações Felipe Suriano vai Felipe Suriano não fica mas eu a todo momento apesar de não ter ido atrás das fontes mas o clima o que a gente estava acompanhando o clima era de que realmente ele ia permanecer permanecer porque meu amigo está certo levando em consideração o dinheiro fala muito a parte financeira fala muito nesses momentos porém eu acho que todos esses aspectos que a gente leu aqui na nota do Sampaio Corrê nas redes sociais do Sampaio Corrê acho que deveriam ser relevados em consideração do Felipe Suriano a segurança que o time boliviano vai dar ele está com esse início de trabalho ele tem aí pelo menos mais alguns jogos pela frente de segurança de estabilidade no cargo que eu não sei se ele teria no CSA a pressão que está lá do outro lado por resultados a pressão dos bastidores por jogadores que estão caindo é muito grande então eu acho que isso deveria ser e acho que foi também levado em consideração do Felipe Suriano também era um grande desafio para ele era no CSA também era uma vitrine também era mas eu acho que seria mais interessante para ele dar uma sequência para ele ter segurança no trabalho dele mostrar um bom trabalho como já vem mostrando seria interessante a permanência dele como foi no Sampaio Corrêa então eu acho que é bem acertado e para a alegria do universo tricolor o Felipe Suriano permanece ao comando técnico do Sampaio Corrêa e aí meu amigo agora sem dúvida nenhuma a boa campanha do Sampaio Corrêa a boa campanha do Sampaio Corrêa deve-se e pode-se colocar na conta do Felipe Suriano total sem medo de errar até mesmo porque o Sampaio ainda não tem grandes destaques peças jogadores grandes destaques do elenco vamos lá vamos colocar os destaques Ferreira o André Luiz que estava jogando bem mas aí o Mauro Silva pelos jogos que vem fazendo vem jogando bem vem atuando bem então ali na zaga Paulo Sérgio jogando bem Joess jogando bem Monta também é um grande destaque mas nós não temos nenhum destaque assim para dizer poxa esse jogador também está ajudando muito é um coletivo e aí o coletivo a gente vai colocar na conta do treinador o coletivo se coloca na conta do treinador é o coletivo do Sampaio Corrêa é o time que está se encaixando que está buscando encaixe a cada nova partida esse encaixe está vindo graças ao treinador então esse início de série B vamos colocar e temos que colocar e fazer justiça de colocar na conta do Felipe Surian a conta é toda dele e aí conversando com os próprios jogadores também eles falam sobre isso olha o trabalho do Felipe Surian é bem interessante nós estamos conseguindo absorver o trabalho tanto é que está mostrando o resultado o resultado está vindo e é bem interessante esse início de temporada do Sampaio Corrêa um dos melhores inícios de temporada da série B do Sampaio Corrêa e aí é para se colocar na conta do Felipe Surian total total essa esse início de temporada e aí é legal também a gente destacar como também em relação a esse trabalho que a cada nova partida cada novo jogo a cada nova partida do Sampaio Corrêa as mudanças que o Felipe Surian faz e mesmo assim mantém o nível de regularidade em relação ao desempenho do time dentro de campo então se coloca tanto esse bom início de temporada da série B do Sampaio Corrêa na conta do Felipe Surian que acredito que não eu tenho quase certeza se a gente for fazer o retrospecto de todas as partidas no início da série B o Felipe Surian ainda não fez nenhuma mudança ainda não repetiu o time ainda não conseguiu repetir o time nenhuma das oportunidades e mesmo assim mesmo sem repetir o time o elenco boliviano mesmo sem conseguir repetir as escalações a cada nova partida consegue manter o nível de competitividade consegue manter o tipo o nível de desempenho então é bem interessante então por esses motivos mais ainda a gente coloca na conta do Felipe Surian então como eu falei coletivo falando em coletivo o Sampaio não tem grandes destaques ainda de peças de jogadores mas colocando na questão coletiva o mérito é todo é todo do técnico Felipe Surian então o coletivo está se sobressaindo nesse início de temporada e aí daqui pra frente se continuar evoluindo se continuar buscando esse nível de atuação que o Sampaio vem tendo melhorando esse nível de desempenho dentro das quatro linhas aí sim as peças os jogadores vão começar a se sobressair como já tem já tem início de alguns jogadores sobressaindo e fazendo diferença nas partidas o próprio Mauro Silva muita gente dizendo aí que foi uma boa até claro que de forma irônica colocando a saída do André Luiz de forma irônica que saiu e aí abriu margem para a entrada do Mauro Silva que já era um jogador que conhece a filosofia do técnico Felipe Surian já tem a confiança do Felipe Surian e isso ajuda muito mais para o jogador ter a sua confiança ter a liberdade dentro de campo saber fazer exatamente o que o técnico quer então o Mauro Silva é um dos destaques também que vem nessas últimas partidas entrando entrando bem fazendo ter um bom passe o André Luiz já tinha eu em uma oportunidade para você pode até ir nos vídeos anteriores aqui do canal do Rodrigo Barbosa conversei com o Daniel Costa que é o camisa 10 do Sampaio Correia até esses jogos o Felipe Surian optou por deixar o Daniel Costa no banco de reservas no banco de reservas e aí ele fazia esse destaque que o meio campo do Sampaio Correia estava ganhando uma segurança tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo muito pelas duas peças que formavam ali a volância que é o Ferreira e o André Luiz na oportunidade quando eu conversei com o Daniel Costa e aí ele falava pelo passe pelo bom passe que os dois jogadores tinham então para dar sequência numa jogada ofensiva o passe era bem interessante tanto do Ferreira quanto do André Luiz e aí quando o André Luiz sai e entra o Mauro Silva parece que esse nível do passe do bom passe chegar no meio campo também parece que permanece e eu colocaria até um adendo fazer até um adendo colocaria que o Mauro Silva tem um bom passe também longo ele tem a jogada do gol contra no último jogo que o Sampaio venceu nasce de um lançamento do Mauro Silva na esquerda na direita para o Bimentinho e ele já havia feito isso em outras oportunidades no próprio jogo ele já tinha feito algumas outras viradas para o Bimentinho e acabou encaixando no gol que abriu o placar e foi dar vitória contra a equipe do Londrina e falando nesse jogo contra a equipe do Londrina meu amigo Sampaio não merecia perder para o Londrina não aquele time do Londrina é ruim é um timezinho ruim um timezinho fraco o time do Sampaio também não é essas coisas mas aquele time do Londrina é horrível bem horrível o grande Alexandre Soares rapaz a grande Soares fala Rodrigo satisfação obrigado valeu meu amigo marcar uma oportunidade também estou querendo levar lá no viu Alexandre lá no RB Footcast estou querendo levar alguém do Juventude Samas o Alexandre Soares que é assessor de imprensa lá do Juventude Samas e aí estou tentando ver se a gente agiliza é um pouco mais complicado né em São Mateus mas quando a galera do Juventude Samas estiver por São Luís vamos tentar agilizar e levar a galera lá o jogador estava tentando levar o Marcinho mas vamos tentar agilizar lá para essa entrevista com alguém da galera do Juventude Samas então um grande abraço ao Alexandre Soares valeu aí pela audiência então é isso galera aí voltando basicamente é isso então o dia do fico do Felipe Surian foi bem interessante e foi angustiante para o torcedor boliviano com certeza mas no fim do dia após a tempestade veio a bonança Felipe Surian disse fico ao Sampaio Correa e segue ao comando técnico da equipe boliviana já pensando no próximo confronto contra o Vasco da Gama Sampaio vai encarar o Vasco da Gama já encarou todo mundo muita gente até mesmo para vender para vender há muita gente falando na maior série B de todos os tempos e aí eu volto na entrevista com o Daniel Costa e falou rapaz todo mundo falando que é a maior série B de todos os tempos mas a gente ainda não viu isso e é verdade os times tidos que não eram para estar na série B como o Vasco como o Cruzeiro o Botafogo não estão lá essas coisas tanto é o Sampaio já venceu o Botafogo que foi um dos campeões que é campeão brasileiro da série A então agora vai pegar um Vasco que vem de uma vitória mas também não sei eu acho que o Sampaio tem total condições de ir lá e trazer um resultado interessante pelo menos um empate e eu acredito na vitória não sei porquê mas eu acredito que o Sampaio do jeito que está se encaixado o Vasco da Gama não é um time que tem um poder de fogo ofensivo tem um cano mas se a bola não chegar para o cano meu amigo não adianta ele vai por muito tempo ele foi conhecido por aquele atacante que dá só um toque na bola então a bola tem que chegar para o cano se a bola não chegar para o cano meu amigo não adianta ele vai buscar o jogo e aí é algo interessante do Sampaio Correira que é o pouco espaço que o Sampaio tem dado para os para os ataques o Sampaio não tem ele não é um time de dar muito espaço para os ataques é um time bem encaixado atrás que é a principal característica do Sampaio até o momento com o Felipe Surian e acho que isso pode ser interessante para a equipe e o Vasco não tem um jogador talvez não sei meu Deus falhou agora o nome dele que é um jogador que é mais incisivo canhoto não vou lembrar que pode quebrar linhas pode quebrar linhas mas Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel não sei se está apto para jogar contra o Sampaio Correira mas é um jogador que um pouco mais de característica de ir para cima de quebrar linhas e aí pode ser algo que possa trazer algum tipo de problema para a equipe do Sampaio Correira que não dá muito espaço para a equipe adversária mas em caso de não foi isso meu amigo eu não sei da forma que o Sampaio tem sido letal nas poucas oportunidades que está tendo de fazer golzinho marcando se o Pimentinha for se não aparecer nenhum problema para o Pimentinha não viajar vai ser uma peça importante para quando abrir espaço aquela famosa jogada o bom disso também galera é que o Sampaio tem jogado com o Pimentinha tem sido um jogador também interessante mas tem tido aquela dependência de outrora que tinha com o Pimentinha que é recuperava a bola já olhava para o lado direito e já lançava já lançava a bola para o Pimentinha então o Pimentinha tem sido utilizado de uma forma bem interessante tem o outro atacante que às vezes é o Jajá tem o Ronei tem o Romarinho que às vezes joga o Guilherme Campana que cai pelo outro lado o Jeff o Jeff o Jeff Silva também então eu acho que o Sampaio tem umas outras boas oportunidades então contra esse jogo do Vasco eu não sei não vejo uma perspectiva ruim para o Sampaio não pelo contrário eu acho que o Sampaio pode ir lá pode conquistar algo interessante porque não a vitória né porque não a vitória só para a gente relembrar também ano passado que o time do Cruzeiro acho que até melhor do que esse ano o Sampaio foi lá no Mineirão e venceu de 2 a 1 se não me falha a memória foi de virada né então eu acho que o Sampaio está da temporada para cá da temporada passada para cá o Sampaio vem de uma maturidade que também tem chamado atenção o Sampaio parece que está entrando no clima da Série B parece que está se encaixando e aprendendo a jogar a Série B isso é bem interessante talvez isso seja dessas vezes que o Sampaio tem batido e voltado e agora houve a permanência na temporada passada uma grande Série B que o Sampaio fez chegando na sexta colocação com possibilidades claras de subir do acesso então eu acho que essas últimas temporadas o Sampaio às vezes que foi e voltou foi para a Série B e voltou para a Série C e agora essa permanência acho que tem dado uma maturidade para o Sampaio interessante e que faz a gente quando o Sampaio encaixa minimamente como tem encaixado como tem feito bons jogos abre essa maturidade ajuda no desempenho do time tem ajudado muito apesar do Sampaio não ter um elenco de grandes jogadores talvez faltem peças de reposição por exemplo quando o Mauro Silva não jogava vai entrar o Betinho que aí já o nível já cai então em outra oportunidade quando o Paulo Sérgio não jogava entra o Nilson Júnior que também não compromete mas talvez não seja não mantenha o mesmo nível técnico que o Paulo Sérgio vinha apresentando na lateral esquerda que é o principal problema do Sampaio Correa hoje está chegando o Filipinho mas pouco se sabe do Filipinho aí tem o Zé Mário então eu acho que as reposições que o Sampaio tem ainda tem melhorar um pouco mais mas não é um time extraordinário um bom time mais encaixado o Sampaio encaixado com essa maturidade que tem conquistado nessas temporadas eu acho que não seria nenhum problema o Sampaio ir lá e trazer um resultado positivo quiçá a vitória não seria pra mim nenhum absurdo pelo que o Sampaio vem apresentando e pelo Vasco não ser mais esse time aí de é um time de camisa isso tradição do futebol brasileiro mas que eu acho que não sei se ainda mete esse medo todo ainda nos adversários então o respeito deve haver mas na hora que a bola rolar meu amigo cada um possível um pra cima e seja feito aí o que tiver que ser eu acho que é desse jeito e acho que é nessa perspectiva que o Sampaio tem que olhar principalmente nesses jogos contra esses times tidos tidos não como os grandes que são então não vejo nenhum problema do Sampaio ir lá e conquistar um bom resultado então é isso meus amigos então isso foi o dia do boliviano hoje o dia 6 de julho foi o dia do fico para o Felipe Surian que permanece ao comando técnico da Bolívia querida pelo outro lado vamos para o próximo tema do vídeo que é justamente da nossa live na verdade se por um outro se por um lado nós tivemos o fico por parte do Felipe Surian nós tivemos o não fico do Mimica do Mimica zagueiro que já tem passagens pelo Sampaio Correa o Mimica tem passagens pelo Sampaio Correa e aí o Mimica estava há um tempo já o Mimica já estava com o embrólio com o remo já há um tempo e enquanto estava fazendo esse estava vendo esse embrólio o Mimica estava mantendo da forma física no Motoclube São Luís no CT Pereira do Santos e aí é normal havia a sondagem havia as conversas e aí já acho que por mais de um mês ele já estava lá treinando no CT Pereira do Santos o Mimica já vem há um bom tempo e todo mundo especulando o Mimica vai ficar o Mimica parece que vai ficar mesmo ainda mais que esse embrólio deixasse resolver esse embrólio com o remo é questão de tempo e aí ele vai ficar então aí na semana passada se não me falha a memória ele consegue resolver a questão salarial porque o remo parece que estava devendo uns salários lá para o Mimica para poder a rescisão sair do Mimica e aí o Mimica quando tem essa consegue essa liberação por parte do remo as coisas se encaixam para o Motoclube São Luís fechar com o Mimica porém ao fim dá de tudo não foi bem isso que aconteceu para o torcedor motense fica ali um pouco da frustração porque o Mimica esse sim diferente do Felipe Surian optou por uma proposta salarial proposta de série C que é diferente da série D melhor vamos dizer nessa questão salarial e na questão das séries uma série a mais mais alta do que a série D no caso que é o Motoclube São Luís então diferente do Surian que estava na mesma o que pesava mais era a questão salarial ele acabou optando por ficar no Sampaio e correr o Mimica não não optou por permanecer com a proposta do Motoclube São Luís e acabou indo para o Autos do Piauí e aí eu acho assim que ao ver alguns torcedores falando faltou um pouco mais de diálogo um pouco mais de jogo de cintura para a diretoria motense pode não sei pode ter a ver eu posso também acreditar nisso já que o cara está lá um mês treinando para você ganhar o jogador é um tempo mais do que necessário um tempo mais do que suficiente para você fazer a cabeça dele para você fazer com que criar um atrativo para ele para ele permanecer e aí eu uso também algo interessante que foi o que eu conversei com o Márcio Diogo na última edição do meu podcast da RB Footcast que o Márcio Diogo todo mundo sabe que teve a proposta tanto do Sampaio Corrêa quanto do Motoclub de São Luís e aí eu até falei para ele pô cara eu brinquei com ele quer dizer que teve esse super clássico mesmo então por que que tu opta pelo Motoclub de São Luís ele disse pô a possibilidade de acesso é bem mais interessante de ficar no Motoclub de São Luís de tentar marcar meu nome na história e tal e aí o Mimica opta tem uma leitura diferente em relação a essa que o Márcio Diogo tem bem interessante que ele falou no RB Footcast você também pode acompanhar aqui nos vídeos anteriores no meu canal então é interessante o Mimica acaba não optando por permanecer no Motoclub de São Luís mas é isso até então eu achava um grande reforço para o Motoclub de São Luís eu achava um reforço bem interessante para o Motoclub de São Luís e volto aqui a dizer muita gente pode não concordar comigo na minha o meu modo de ler o Motoclub tem um time bem interessante talvez falte um pouco mais de banco para o Motoclub de São Luís mas se o Mimica chega meu amigo a zaga do Motoclub vai ficar uma zaga muito boa com o Anderson que é um baita de um jogador eu pelo menos gosto muito do Anderson e o Mimica fazendo ali a dupla de zaga com o Anderson então eu acho que seria bem interessante ir a fortalecer muito aí tem o Everton pela direita o problema para mim em relação ao Everton o Everton é um jogador que bate muito bem na bola mas para mim parece que é a parte física parece que o Everton não chegou na parte física ideal e aí pelo lado esquerdo tem o Esquerda que é um jogador que não compromete aí no meio campo a gente tem ali aquela dupla de volantes que ainda está sendo pensada pelo Carlos Ferro ora ele joga com o Codó mas já tem o Jeff Silva muito mais o primeiro volante que ele está pensando e talvez acho que talvez o Codó se encaixe melhor aí na frente naquele trio ofensivo o Cleitinho é Márcio Diogo que está comendo a bola e o Ted Love e na frente ali o Wallace ou o Felipe Cruz então no meu modo de ler o time do Moto tem um time bem interessante eu acho que dá para dos times maranhenses eu acho que talvez seja o time mais competitivo o Peratriz ainda não mostrou muita coisa acho que o Juventude Samas pode evoluir tem peças interessantes chegou o Cris agora que também é um jogador bem interessante acho que pode evoluir o Juventude Samas ainda mas precisa acordar esse jogo contra o Parágono Minas talvez tenha sido um baque bem forte para o Juventude Samas mas precisa acordar e acho que desses três dos nossos três representantes o Juventude Samas é o time mais o Moto Cup do São Luís talvez seja o time mais competitivo e muito torcedor falando esse time é ruim falta jogador eu acho que para ocupar o elenco jogador para jogar talvez possa faltar mas não é um time tão ruim não eu acho que não é um time ruim acho que é um time bem interessante de peças interessantes que está buscando encaixe o Carlos Ferro tem feito um trabalho interessante o Márcio Diogo quando conversa comigo diz a gente está assimilando o trabalho do Carlos Ferro a gente tem entendido o clima está bom para a gente tentar buscar esse acesso então eu acho que um torcedor motense acho que pode botar um pouco mais deixar um pouco mais o pessimismo de lado e tentar acreditar um pouco mais apostar um pouco mais as fichas no time motense no trabalho do Carlos Ferro acho que pode ser um trabalho que pode render algo para o time motense então é isso o Mimica não fica realmente e no meu modo de ler é bem ruim seria um baita de um reforço um reforço bem interessante com experiência experiência na série B experiência na série C então acho que seria um baita de um reforço o Mimica para a defensiva do Motoclube São Luís como eu falei ele fazendo dupla com o Anderson encaixaria muito bem fortaleceria muito mais ainda o sistema defensivo do Motoclube São Luís e acho que seria bem interessante é uma pena que não tenha ficado diferente do Felipe Surian do Sampaio Corrêa que hoje foi o dia do Felipe Surian do Fico do Mimica não então eu acho que acaba perdendo a equipe motense beleza galera então é isso eu agradeço quem esteve com a gente acompanhando galera se inscreve no canal dessa força aí para a gente dessa forma que você incentiva o nosso trabalho amanhã a partir das 5 horas da tarde eu estou de volta encontro marcado aqui no RB Footcast no canal do Rodrigo Barbosa a partir das 5 horas da tarde nós estaremos aqui com o Zé Augusto técnico do IAP e também ex-jogador acho que vai ser um papo bem interessante o Zé Augusto que está começando aí o seu trabalho à frente como treinador fez um belo trabalho no IAP então ele vai estar amanhã aqui no canal no canal do Rodrigo Barbosa batendo esse papo com a gente beleza? então agradeço a você que acompanhou galera se inscreve no canal curte, compartilha e até uma próxima oportunidade que amanhã quarta-feira a partir das 5 horas da tarde com o RB Footcast beleza? dito isso abraço a partir do Rodrigo Barbosa e aí a partir do Rodrigo Barbosa